Olá, turma, tudo bem com vocês? Hoje, na nossa aula de matemática, vamos resolver as questões da página 78, tá bom? A questão 45, a 46 e a 47. O raciocínio, a lógica de resolução dessas atividades é praticamente a mesma, tá? Então, a professora vai exemplificar a 45 aqui, tá? Mas vocês vão fazer ela também aí no livro de vocês. Não vale copiar a ideia, gente, usem a criatividade. Na 45 tá assim, crie uma situação que seja resolvida por 236 mais 357. A seguir, resolva e coloque a resposta. O que eu vou estar fazendo aqui? Eu vou criar uma situação usando esse valor aqui, 236 mais 357. Por exemplo, uma banda chegou à cidade. Na primeira apresentação, compareceram 236 pessoas. E no segundo dia, 357 pessoas. Qual é o total das pessoas que compareceram às apresentações? Então, aqui, a professora escreveu, tá? A situação dela, tá? Uma banda chegou à cidade, na primeira apresentação, compareceram 236 pessoas. E no segundo dia, 357 pessoas. Qual é o total das pessoas que compareceram às apresentações? Então, aqui eu fiz o cálculo. 357 mais 236, 593. Então, 593 pessoas compareceram nas apresentações. No caso, vocês vão criar uma outra situação. Por exemplo, ah, eu tinha 357 reais. Minha mãe deu mais 236. Com quanto eu vou ficar no total? Então, vocês vão estar criando situações, mas que utilizem esse valor de 357 mais 236, correto? Na questão 46, a mesma coisa. Vocês vão criar uma situação. Mas, reparem que eu não vou estar somando, mas sim subtraindo. Então, eu vou colocar 342 menos 187. E na 47, ele também vai te dar algumas situações e vocês só vão ter que formular a pergunta, tá? E depois, dar a resposta aqui na letra B, ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à resolução da atividade, vocês podem estar mandando lá na plataforma, no grupo do WhatsApp ou no privado, no número privado da professora, tá bom? Bons estudos a todos! E aí E aí Vamos lá.